A pauta desta reunião prevê a apresentação de novo plano de trabalho por parte do relator. Assim, passo a palavra ao deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente, eu do Rocha, senhoras e senhores parlamentares. Primeiro, para agradecer a designação desse deputado para relator desta importante matéria em substituição ao nosso líder André Moura, que em função das suas inúmeras atividades como líder, nos solicitou para dar continuidade a esse trabalho da comissão. Então, nós estamos apresentando uma proposta de agente de trabalho para daqui até o final do ano e, se for necessário, aí vamos discutindo com o tempo. Primeira fase, esta comissão já vem efetivando audiências públicas desde 18 de 8 de 2019 em 2015. Então, inúmeras pessoas foram ouvidas nesse período até recentemente. A segunda fase da análise proposta em trânsito do Congresso, que trata da revisão da reforma, podia distribuir, né, pessoal? que é esta que nós estamos entrando. A primeira fase foi vencida com o pré-relatório do André e agora nós entramos na segunda fase que trata desta revisão tributária. e vai desenrolar concomitantemente com as audiências públicas, tendo como objetivo identificar, analisar as propostas de emenda. Primeiro momento, o nosso objetivo inicial é discutir acerca das seguintes propostas. O erro central de todas as propostas de reforma foi a discussão da partilha, quem ganha e quem perde. A União não quer perder, os Estados não querem perder, os municípios não querem perder e todos querem ganhar. Então, não tem como ganhar e não podemos permitir que ninguém venha a perder. Para isto, tem uma regrinha de ouro que nós devemos elaborar um artigo, um dispositivo, em que as atuais arrecadação da União, Estado e Município, naquilo que o Júlio César fez e faz há muitos anos, a receita, a corrente líquida disponível na União, Estado e Município, já feita a partilha de cada ente federado, nós vamos garantir que cada um tenha a mesma arrecadação. Ou seja, como vai ser para o ano futuro, você vai dar a mesma proporção de que tem na soma da arrecadação de todos os municípios de toda a União e de todos os Estados, quando forma o bolo 100. É uma aritmética, na verdade, né? É uma aritmética simples. Você vai fazer com que a arrecadação do ano passado, ou a soma dos dois anos, dividido por dois, ou a soma dos três, dividido por três, vai fazer um fator 100%. E aí você começa a pegar que a União Federal tem quanto? 57% da arrecadação do bolo? Se ela tiver 50%, 57%, ela vai ter 57% do bolo futuro. Os Estados têm 20 e pouco, vai ter 20 e pouco. Os municípios, 18, vai ter 18. E cada um vai ter a sua fração nesse bolo, para que não haja ganho nem perda. Porque se eu coloco, como na última redação, que falava que São Paulo, no fator origem e destino, iria perder 10 bilhões, quem é que cobra? Aí começamos a inventar o fundo disso, o fundo daquilo. Eu acho que nós temos que sair dessa discussão e ser bem pragmático. Qual é o maior problema do Brasil hoje na economia brasileira? As finanças públicas é grave, é muito grave, descontrole de contas é grave. O problema da previdência também é grave. A questão trabalhista é grave. Mas o mais grave é o sistema tributário, que mata as empresas, mata os empregos e não permite que o Brasil cresça de forma continuada. Nós crescemos com o voo da galinha. Porque metade dos problemas, segundo o meu pensamento, que eu estou ouvindo aqui há 25 anos, mais o tempo que eu fui secretário, as iniquidades, as injustiças, os privilégios, os subsídios, os incentivos fiscais, os créditos incentivados, subsidiados, dá a alguns poder de vida e aos outros a morte. Então, o sistema é injusto. Como é que você acaba com a injustiça? Você tem o modelo europeu, você tem o modelo americano e canadense e não dá nem para analisar o modelo chinês, que é outra coisa completamente diferente. Nem indiano. Então, nós vamos ficar... O modelo clássico europeu é o modelo IVA clássico, seletivo clássico, que eles têm os dois, imposto de renda clássico e previdência empregado e empregador. O que nós podemos e devemos fazer aqui com a parafernália que nós temos no Brasil? Eu só vou listar, claro, e a propriedade que também todos eles têm. Tanto nos Estados Unidos, Canadá e Europa, têm um imposto sobre a propriedade, patrimônio, que é sobre a terra rural, sobre a terra urbana, a construção urbana, sobre os veículos, sobre a transmissão causa-morte e intervivos. E causa-morte tem aquela discussão tal de herança faz, um país faz, outro não faz, a maioria não tem feito. Como nós podemos enfrentar a questão da propriedade, que tem capacidade hoje de 5% do bolo tributário? 5%. Eu não perderia muito tempo nesse tema, só daria uma reorganizada e vários comandos constitucionais para que o município não faça demagogia em cima do IPTU, em cima do ISS e vem para o outro bolo. Para que ele não faça demagogia. E podemos também estabelecer um pouquinho a mais no comando constitucional, no transmissão causa-mortes e intervivos. Isso é algo para ser analisado à parte, porque isso é lei complementar. O que é de comando constitucional, nós podemos dar aqui. A comissão pode também, além do comando constitucional, trabalhar em paralelo com a pré-elaboração dos pré-projetos do novo imposto de renda, do novo IVA e do novo seletivo e da nova contribuição previdenciária. Bom, a primeira base de propriedade, como dá 5% da arrecadação, eu considero, com a minha experiência de 30 anos nessa parte tributária, econômica, financeira, e tem baixa capacidade arrecadatória. Por maior esforço que você venha a fazer, você não vai conseguir aumentar 20%, 30%, 40% real, estou falando, nada, estou falando aumento real. Então, o imposto de propriedade, ele vai manter, ele vai existir. Tem o João Galberto aqui com a ideia, por que que eu não embute o imposto de IPVA em algum outro tributo? Há algo para ser discutido e muito interessante, mas, numa visão de raio-x, os impostos de propriedade, você pode melhorar, otimizar. A segunda tributação é a renda. O imposto de renda no Brasil, você tem duas tributações. A contribuição social sobre o lucro líquido, que foi criada para tirar a partilha dos estados e municípios, e o imposto de renda clássico, pessoa física e jurídica. Fusão dos dois, e em paralelo com comandos constitucionais, pode ser feita a minuta da nova lei complementar, negociado nesta comissão, a carga tributária dele. Hoje é 21% do bolo sem arrecadado, 5% é propriedade, 21% é imposto de renda, base de renda, 57% mais ou menos é consumo e 17% previdência. A realocação de carga depende da cabeça, do entendimento desta comissão, com empresários, com trabalhadores e com os governos, que é o que nós temos que enfrentar. Nada será feito se não for em comum acordo com empresários, com os trabalhadores, com os governos representantes dos municípios, dos estados e da União, porque não dá para você fazer uma mexida tão grande se não for olho no olho. Jogo claro, o Brasil precisa da reforma do sistema tributário, precisa da simplificação e precisa resolver um grave problema, que é a tributação do consumo que incide sobre os mais pobres. Então, o Brasil super tributa os mais pobres. É o país que mais tributa os pobres no mundo. Porque, ao longo dos anos, os governos foram achando mais fácil, todos os governos, nesses últimos 50 anos, carregar a tributação, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IOF, que vai tudo para o preço. Se ele vai para o preço, aquele que ganha menos, o que ele ganha, ele consome tudo na sobrevivência, ele acaba pagando a mais alta carga tributária de que eu e outros tantos que ganham muito mais. É óbvio, não é? É lógico isso. Então, a Receita Federal, ela tem que se profissionalizar, especializar num grande imposto de renda. E na cobrança da Previdência, e, se possível, o Fundo de Garantia, eles cobrarem também. Não é papel da Caixa Econômica ficar cobrando o Fundo de Garantia. Esse é o meu entendimento. Eu não tinha falado isso com vocês ontem. Eu acho que a Receita deve cobrar, que é importante para o trabalhador, importante para a economia. Na base de consumo, venho meditando ao longo dos anos essa confusão. Participei de dois mandatos no CONFAES, como secretário da Fazenda, e aqui, nesses últimos 25 anos. É muito difícil. Todos os países do mundo, federativos ou não, cobram o IVA nacional. Ninguém cobra IVA subnacional, e muito menos municipal, igual ao ISS. Mesmo no Canadá, que tem uma província rebelde, que é Quebec, lá a União não cobra, só que ele dá para a província de Quebec. Ela cobra e passa o dinheiro para a União. Os alemães, eles têm uma lógica que algumas coisas o governo federal cobra, e a maior parte, os estados cobram e entregam para a União e para o município, para a comunidade local. Penso, essas estruturas estaduais de receita, não tem mais como funcionar do jeito que funciona hoje. Um CONFAES, que não faz, que é difícil de ter uma decisão. a guerra fiscal, o conflito de origem e destino, você negocia com o mundo inteiro a zero, quando o Brasil manda um produto para o Paraguai, para a China, sai a zero. Mas quando você manda do Distrito Federal, para aqui do lado, Goiás, é 7 ou é 12. Quer dizer, por que nós não temos um regime único nacional? Isso é algo que, lá atrás, quando foi criado o ICMS, oriundo do imposto de selos, de vendas e consignação, ficou com alguns problemas. Ele não ficou de destino, ele ficou de origem. E, ao ficar de origem descentralizado, trouxe todos esses problemas. Qual é a solução que eu apresento? pegamos essas 20 unidades fisco-estaduais, fazemos uma rede nacional, associada, de comando único nacional, de lei federal única, de comando nacional dos estados, pertencente aos estados, que designaria um supersecretário de receita dos estados, com um delegado de receita em cada estado, assim como a receita federal, só que a receita federal de propriedade federal, e essa receita de propriedade do estado, na proporção do tamanho das suas economias. Nós cobraríamos destino como o mundo inteiro cobra, acaba com o conflito de origem destino, acaba com a guerra fiscal, e criamos alguns elementos adicionais, como o ISS, ICMS, IPI, PIS, CONFIS, viram um IVA clássico, e um imposto seletivo monofásico. Por que o imposto seletivo monofásico, de alguns itens, para diminuir a alíquota do IVA clássico? Porque a hora que você somar a alíquota do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, CONFIS, vai dar uma alíquota medonha de grande. Pode aproximar de 40%. E impraticável. Hoje é porque a União cobra de um lado, o estado do outro, parece guerra de guerrilha, em cima do contribuinte. Por sua vez, o contribuinte faz de tudo para sair dessa parafernália, e aí tem sonegação, tem elisão, tem todas as tramoias, que a gente já viu, nota calçada, nota fria, nota paralela, tem tudo, mesmo com a nota eletrônica. Então, o que nós podemos fazer? Um fisco nacional dos estados, com os mesmos auditores, na mesma estrutura onde eles estão, eles passariam a participar de um sistema nacional de tributação, de arrecadação, de fiscalização, de destino. Como aqueles itens que hoje são da ST, que já são cobrados na origem, energia, combustíveis, telecomunicações, você pode, se quiser, pôr cigarros, se quiser, pode pôr bebidas, veículos. Nós vamos selecionar oito, dez itens, minerais, transporte, isso aqui vai pagar seletivamente, monofasicamente, não irá gerar crédito. Os demais, você vai trabalhar com um IVA, com uma alíquota menor a ser calculada. O que eu estou dizendo aqui, precisa de econometrista, precisa de todo mundo calculando, na consultoria, nós devemos chamar o IBGE, o IPEA, o FGV, devemos chamar todo mundo para ajudar a fazer cálculos, para que ninguém tenha dúvida do resultado. Eu falei de manhã na finança, quando eu vi que estava tudo perdido na discussão da microempresa, do Super Simples, o SEBAI contratou uma ferramenta que calculava setor por setor, que naquela época era quem ganhava e quem perdia do modelo do Simples Federal para o Super Simples Nacional. E aquela ferramenta foi maravilhosa. Aqui, como nós vamos ter que simular um novo imposto de renda, simular um novo IVA, um novo seletivo, as novas propostas, nós vamos ter que ter, nesta área econométrica, de análise, porque senão você não sai do lugar. Ela é tributária, do ponto de vista da legislação tributária, os melhores tributaristas, poderão estar analisando também, junto com a consultoria, a exação do texto, para não ficar alguns que passaram pelo governo e não fizeram reforma tributária, falando que o que se faz aqui é merda. Você sabe disso, né? E te dá para a saúde. Isso. Escapou, hein? Escapou. Não é isso? Nós não queremos criar dificuldade para se vender facilidade. Nós temos que simplificar para que todos os empresários e todos os trabalhadores ganhem. Nesse processo do novo IVA seletivo, você pode oferecer aos trabalhadores brasileiros que têm uma supercarga, além de diminuir esta carga um pouco para o imposto de renda, você pode também desonerar aquilo que onera a vida deles, o preço da comida, o preço do remédio. Você pode chegar até próximo de zero essas alíquotas. E, para que o Brasil inteiro, nenhum empresário sofra com a única jabuticaba do mundo, que é o que se cobra de imposto nas máquinas de equipamento, nos bens do ativo fixo. Nós não vamos cobrar impostos, já deveria ter acabado com isso, realocando carga. Nós, pensa bem, nós temos 35% do PIB de arrecadação. Nós não vamos aumentar nem diminuir, porque a despesa brasileira, ela está em 45% hoje, por conta dos juros. Uma parte do juros, outra parte também da gastança. Então, fiquem-se bem, aqui não se aumenta nem diminui carga nacional. A carga é 35%, ela vai ficar em 35%. A reforma tributária vai diminuir carga. Não vai. A reforma tributária vai aumentar carga. Não vai. A reforma tributária vai aumentar repasse para estados e municípios. Não vai. Vai diminuir da União. Não vai. A reforma tributária que nós devemos fazer para o país. Um sistema simples, funcional, uma mecânica que todos compreendem. Todo mundo vai opinar sobre esse novo sistema. um modelo mais parecido com o europeu ou um pouco mais parecido com o americano ou misturando a nossa concepção brasileira. O ingrediente brasileiro que tem aqui, que eu acrescento, que nós aqui passamos a ser pioneiro nisso, eu proponho algo que já estava sendo discutido aqui na casa há alguns anos, defendido por alguns segmentos, que é a previdência empregada e empregador, que tem as suas exceções na hora de dar o benefício previdenciário e social, que não adianta querer desvincular, que além do empregado e empregador, que você tem que aposentar, também tem que se aposentar aqueles que fazem parte das atividades econômicas e correlatas, como o trabalhador rural, como o autônomo, que faz parte das cadeias produtivas, metade hoje está pagando MEI, que é insuficiente para sustentar uma previdência, pelo menos um salário mínimo, os outros 6 milhões de autônomos que não pagam nada, as empregadas domésticas, que também é insuficiente para um cálculo atuarial perfeito, as filantrópicas, as OSCIPs e outros correlatos que você tem, que formam um conjunto de entidades, de pessoas, que acabam tendo que dar lá na frente o benefício da previdência sem a respectiva arrecadação. Então, o INSS no Brasil é alto, é 22, é 11, ah, mas nos Estados Unidos é 7,7, é 8,8, não sei o quê. Nós podemos usar a ferramenta já testada que é a movimentação e transação financeira. Você pode derrubar as alíquotas para metade e cobrir parte desse problema, cobrir, parte dessa despesa que é paga com tesouro, que é o parte dos idosos que não têm aposentaria, que são aposentados, dos portadores de deficiência que chegam a mais de 3 milhões. São mais de 3 milhões de salário mínimo mensal. Que se você abrir um pouquinho, que é com base em meio salário mínimo, que é hora, é um quarto, meio salário mínimo, que é hora que você abrir isso para um salário mínimo, você vai ter 6, 7 milhões de pessoas, quer dizer, para ingressar nesse sistema nacional. O que não pode a nação ter gente com o benefício e outra que não tenha? Mesmo que essa pessoa não tenha contribuído, porque ela vai ser um problema social permanente para o município, para o Estado, para o União, para a sociedade. Então, a Previdência consorciada como uma movimentação financeira, você pode estabelecer uma arrecadação da necessidade do tamanho, Pedro, de financiar a Previdência Nacional naquilo que ela necessita hoje e nos anos vindouro. E acaba essa confusão, essa discussão que a gente tem. Aqui está o PT, aqui está o PMDB, aqui estão todos os partidos unidos num ideal. Aqui não tem oposição e governo. Aqui não tem o Raul que briga com o PT lá no plenário, não, aqui é o Raul e que se dá bem com o PT, que se dá bem com o PMDB, com todas as correntes políticas. Se a gente introduzir política aqui, não sai nada. Então, que fique assim, que os governadores que tiveram essa receita disponível do ICMS ao longo desses anos, nós calculamos aqui pela Receita Federal a renúncia, quem sabe, qual o tamanho da renúncia fiscal federal hoje, contabilizada pela Receita Federal. Você entra lá no site, gastos tributários, 271 bilhões, não é, Júlio? 271 bilhões. Não há cálculo no Brasil, só alguns estados que têm cálculo, da renúncia do ICMS, da renúncia do IPVA, da renúncia do ISS, da renúncia do IPTU, da renúncia das outras taxas. Então, você pode ter certeza que a hora que você somar os 271 bilhões de renúncia federal com a renúncia dos estados no ICMS, da guerra fiscal e outras renúncias em função de atividades sociais que é feito, cada estado tributa menos de acordo com o seu interesse, com a sua chamada seletividade, vai chegar a meio trilhão de reais de renúncia. não estou falando de sonegação, não estou falando de delisão, não estou falando de planejamento fiscal, estou falando de renúncia. Esses 500 bilhões vão desaparecer porque no sistema que nós vamos ter não vai ser um sistema obeso, ele tem que ser um sistema normolíneo, como tem em outros países, que não haja gordura para que alguém venha buscar esse benefício no Estado, no município, na União e ele se dá bem com a sua empresa e mata outra empresa. Porque a hora que ele mata outra empresa, ele está matando o emprego, ele está matando aquela sociedade local. Então, nós temos que ter regras claras, justas. Vicente, nós já conversamos pessoalmente hoje um pouco, mas estou dando a dizer assim, só de renúncia fiscal deve ter meio trilhão no país, que é algo que vai desaparecer com uma reformatação, a sonegação, quando eu comecei aqui, a gente falava que a sonegação era 50%, a gente falava nisso, hoje se fala que é 20%, mas não há um cálculo porque se... Não há um cálculo, mas que ela ai, ai, que nem Las Burras. Mas a receita é tão competente que ela consegue contabilizar a sonegação, então, essa receita do Brasil é o máximo. Então, a receita, vamos dizer assim, qual é o PIB tributável brasileiro? Você não tem, as bases tributárias da propriedade, da renda, do consumo, da previdência. Você tem N estudos esparços e dezenas, centenas de ideias diferentes. O que eu sei que o que eu aprendi ao longo dos anos, quando eu fui à Alemanha em 87, como secretário da Fazenda do Paraná, eles tinham um supermodelo um pouco complexo, mas extremamente eficiente, tudo informatizado já, naquela época, aqui nem estava começando o computador. Hoje nós temos a informática, nós temos a nota eletrônica, nós temos a possibilidade de um controle muito grande, muito grande, sobre as movimentações financeiras, sobre a movimentação da circulação de mercadoria, de bens e serviços na sociedade. Bom, dito isso, a nossa agenda é acabar com o sistema que mata emprego e que tributa os mais pobres. Fazer um, não vamos fazer 100% de justiça social, mas podemos fazer muita justiça social recalibrando as bases tributárias com a sua respectiva carga. Depende de cada um de vocês da conscientização de falar, esse desenho não é uma invenção minha, é um desenho que existe nos outros países. A única diferença que tem aqui é a movimentação financeira para a Previdência, porque já há um movimento muito forte e eu pessoalmente me convenci dela em 2003. Eu era radicalmente contra a tributação da movimentação financeira e passei a ser adepto como um tributo para diminuir alíquotas. Quanto maior alíquota, maior o potencial de sonegação. Eu acho que agora podemos... Ok? Espero que dê tudo certo e que Deus nos abençoe nessa nova etapa. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Júlio César. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, eu não...